Há 7 soluções para nunca faltar dinheiro, mesmo se você ganha pouco. Seja bem-vindo, meu nome é Guilherme e hoje eu vou mostrar as dicas de Arcade, do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de como sempre ter dinheiro. E olha, não se preocupe porque são dicas que todos podem aplicar. Então vamos lá, faça seu dinheiro crescer. O que a Arcade fala é simples, porém pouco aplicado nos dias atuais. Vamos lá, de todo dinheiro que você ganhar, reserve no mínimo 10%, ou seja, se você ganha R$ 1.000, gaste no máximo R$ 900 por mês e guarde os outros 100 restantes. Assim você vai usar o tempo a seu favor. A cada mês sua reserva vai aumentando. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gaste mais do que 9. Mas você pode estar aí pensando, como que eu vou reservar 10% do meu salário, sendo que as minhas contas vencidas são maiores que meu salário? É para isso que serve essa próxima dica. Controle seus gastos. Você com certeza já passou ou até está passando por alguma dificuldade financeira. Todos nós já passamos algum dia, né? E você também com certeza conhece alguém que ganha mais que você. E certamente essa pessoa vive reclamando que não tem dinheiro também, né? Então, é de nossa natureza sempre que recebemos mais dinheiro também aumentarmos nosso padrão de vida. Vou dar um exemplo hipotético. Otávio era um homem que sempre trabalhou em uma sorveteria perto de sua casa e ganhava mil reais durante longos anos de sua vida. Todo mês ganhava um salário de mil reais. Ele morava sozinho e sempre vivia no limite do seu salário. Gastando tudo que ganha e ainda acumulando dívidas no cartão de crédito. E o sonho dele era receber um aumento. Ele pensava, eu recebi no aumento, eu vou poder comprar tudo que eu quero e aquelas coisas todas. Passado alguns anos, conseguiu uma proposta de emprego para ser um gerente de uma grande empresa de sua cidade. Ganhando agora cinco mil reais. Aí eu te pergunto, você acha que o Otávio continuou gastando os mil reais de antes? Com certeza não, né? Foi morar em uma casa melhor, comprou um carro e continuou acumulando dívidas mesmo ganhando cinco vezes mais do que antes. Com essa história, eu não quero dizer que você deve viver a vida economizando cada centavo. E sim, que você deve enxergar o que são despesas necessárias e gastos não necessários para você. E veja bem, todo mundo tem desejos que não conseguem pagar. Então, faça um orçamento para as despesas imprescindíveis. E faça de tudo para não tocar naquele 10%, pois ele será usado para engordar a sua bolsa. Olha, se você está gostando e quer evoluir na sua vida financeira, já se inscreve para mais vídeos como esse aqui, tá? Vamos logo para a próxima. Multiplique seus rendimentos. O dinheiro que você está guardando é só o começo. Assim que sua bolsa dos 10%, vamos chamar assim, começar a engordar, você tem que ter em mente que deve multiplicar esse dinheiro de alguma forma. Pois é, como o Arcade disse. A riqueza de um homem não deve ser resumida pelas moedas que ele consegue juntar. E sim nos lucros que essa soma pode produzir. E você pode estar pensando, tá, mas você fala de multiplicar dinheiro, mas como que eu vou fazer isso? Então, existem hoje muitas formas de fazer seu dinheiro multiplicar. Desde investimentos, abrindo contas em uma corretora, até produtos para revenda e muitos outros. Vou dar o exemplo do que eu fiz quando juntei um dinheiro na minha adolescência. Eu fui atrás de produtos fáceis de vender e baratos. Até que encontrei as capinhas de celulares, que na época eu comprava 100 unidades por 200 reais. Eu lembro até hoje. Eu anunciava em sites de venda e esperava alguém entrar em contato para eu conseguir fazer a entrega. Na qual eu fazia de bicicleta mesmo. E vendia cada uma por 20 reais. Ou seja, vendendo apenas 11 capinhas dessas 100, eu já estava no lucro. Lembrando que isso foi o que eu fiz. Pois você deve... Proteger seu tesouro contra a perda. Basicamente, você tem que estudar muito bem onde vai investir seu dinheiro. Por exemplo, eu consegui com as capinhas de celulares. Para você, pode não ser uma boa ideia. Então não vai em ideias de ficar rico rápido. Essas ideias mirabolantes que sempre aparecem aí na internet. Pois isso, na maioria das vezes, só vai tirar o dinheiro de você. A dica que o Arcade dá para isso é... Proteja seu tesouro investindo onde o principal esteja a salvo. Onde fique claro que vai realmente conseguir uma bela renda. Consulte a opinião daqueles que lidam com o dinheiro. Tenha o seu próprio lar. Isso é bem simples. Tenha sua casa própria assim que possível. Pois isso reduzirá e muito suas despesas. E já comenta aí. Você concorda com essa dica ou acha que viver de aluguel é mais barato do que um financiamento de casa própria? Eu quero saber sua opinião porque esse é um tema um tanto quanto polêmico. Coloque aqui nos comentários. Asegure uma renda para o futuro. Ninguém pode deixar de ter uma renda destinada para a sua velhice e a proteção da sua família. Não importa quão prósperos venham seus investimentos ou negócios. Pois ninguém quer passar por dificuldades financeiras. Ainda mais quando idoso, né? Aumente sua capacidade para ganhar. Olha, depois que você consegue fazer seu primeiro investimento lucrativo, mesmo que seja pouco lucrativo, mas que você viu que deu algum resultado, já vai ter experiência para conseguir um outro desejo maior. Este é o processo que a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas. Depois maiores. À medida que o homem aprende e se torna mais capaz. Quanto mais conhecimento, mais ganhos. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Então presta atenção nisso. Primeiramente você deve guardar pelo menos 10% do que você ganha do seu trabalho. Depois disso, o ponto super importante. Que é controlar os gastos. Fazendo de tudo para não gastar mais que 90% do seu salário. Depois, multiplicar seu dinheiro. Investir no algo, comprando produtos para revenda e entre outros. Mas para isso, estude bem antes de investir para não perder seu dinheiro. Sempre assegure uma renda para o futuro. E aumente sua capacidade de ganhar. Se aperfeiçoando em seu trabalho cada vez mais e nos investimentos. Se você quer crescer financeiramente, com certeza está no lugar certo. Já se inscreve aí e deixa o like.